Impacto 0 O Zubin fica a estar cada vez mais bons da liderança Já são 11 pontos de diferença para o Sporting João Henrique, que é o estreia do ano do Vitória de Guimarães, subunhou a solidariedade defensiva da equipa de Santos Deve dizer-se aquilo bem-vindo ao futuro na final de sessão O Zubin ficou bem Há exceção Na zona de decisão Na zona de decisão, não jogamos Vem x잔 Vem xan Ficou Botas Vem xan Vem xan Vem xan Não, não vem Vem xan Vem xan Vem xan Vem xan Vem xan e o anúncio de suporte. Ela vai fazer seis mochilinhos meio ano. E depois vai para a minha cama! Para a tua cama ou para o teu quarto? Para o meu quarto. Para o teu quarto ou para o vosso quarto? Naお criterion. Para a tua cama. Eu fumo! Eu fumo com o seu quarto. Eu fumo com a sítio, que eu fumo com o meu quarto. Eu fumo com o meu quarto. Eu fumo com o meu quarto! Eu fumo com a sítio. I fumo com o meu quarto! Obrigado.